A apresentação foi durante o Café da Cefbe, a Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Os detalhes foram repassados pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Liliana Andrade, e pelo Secretário Municipal de Planejamento, Alexandre Pecoá. Um passo a passo que muita gente não sabe e é importante esclarecer. Mas o objetivo principal é a gente dissipar a ideia do mercado municipal e de fato construir um chamamento que não deixamos de contemplar nenhum segmento. O mercado municipal está sendo construído na antiga rodoviária no centro de Beltrão. A atual estrutura é da década de 70 e está sendo reformada para também abrigar o terminal urbano. O processo de seleção das empresas para o mercado se dará por edital de chamamento público, onde os interessados darão lances pelos espaços disponíveis. No momento, seguem abertas as inscrições e a maior procura está sendo por empresas do ramo gastronômico. Muito comércio voltado para comida mesmo, né? Uma venda de uma compota, um artesanato na área de uma bolacha, de um tempero, de uma granel. Também tem nos procurado comércio de vinhos, bebidas, cervejarias do município também a gente imagina contemplar, né? A concessão de funcionamento deverá ser de dois anos, renováveis por mais dois. A obra deverá ser concluída até o final deste ano. É algo que vai engrandecer a cidade de Beltrão, eu diria porque mercado municipal todo mundo gosta. De fazer uma visita, de participar, fazer uma compra, é algo assim, bem plural o que vai ter nesse mercado. São vários segmentos, vários ramos de atividade, então é algo novo, porém, bem planejado, eu diria assim, bem pensado, até porque nós temos muitos exemplos no Brasil todo, mas é essa ideia. Daí, evidentemente, que o sucesso depende da frequência de público. Então, Beltrão tem público para isso. Obrigado.